Uma das coisas, uma das estratégias que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. Eu já toquei violoncelo durante cinco anos, né? Algumas pessoas aqui já sabem, outros talvez não. Mas durante cinco anos eu toquei violoncelo. E no final eu tocava em casamentos, tocava na igreja e tocava na orquestra. Então eu tinha orquestra também. E na orquestra eu aprendi muito, porque tinha um maestro lá. Toda orquestra tem maestro, né? E o maestro, uma das coisas que me deixou mais fascinada é porque eu ralava, ralava pra aprender um instrumento, um. Tudo bem que violoncelo é difícil, né, gente? Tudo bem que violoncelo nem tem os trastes ali pra você localizar a afinação. Então é complexo. Mas o que me deixava intrigada é que o maestro, ele sabia tocar trompete, saxofone, violino, viola, violoncelo, violão. E não só ele sabia tocar, tudo bem. Talvez ele não soubesse tocar com a excelência do que um violinista muito experiente, né? Porque ele não era focado nisso. Mas além dele saber o básico, assim, de todos, ele conseguia identificar o som de cada instrumento, ele conseguia ver a afinação e saber quem tava errando naquela, sei lá, eu ia falar naquela banda, né? Aquela que entende muito. Naquela orquestra, assim, de, sei lá, de umas 30 pessoas. De 30 pessoas, ele conseguia achar quem estava desafinando. Tudo bem que a maior parte das vezes era eu mesma, entendeu? Porque, vou revelar aqui, as pessoas falam assim, Tati, mas por que você parou de tocar o violão do céu? Tão lindo esse instrumento também, acho maravilhoso. Tão lindo e tal. Eu falo, olha, gente, não era talentosa, eu era esforçada. Só esforçada, tadinho de mim. Não era talentosa. Então, é melhor eu, como velocelista, sou uma ótima palestrante. Vamos focar naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente tem talento. Mas direto ele olhava pra mim e falava, no final já tava quase assim, ó. Sabe dublagem? Dublagem no velocelo? Tava quase fazendo uma dublagem no velocelo. É porque ele conseguia achar direitinho aonde tava o erro. Mas o fato é que eu percebi o quanto que o maestro, e já existe essa analogia muito com a liderança. Um líder, ele tem que saber cada peça, ele tem que conhecer cada estratégia, ele faz o link de tudo. E uma pessoa que quer trabalhar no digital, tem que ser um maestro. Você que está aqui, que talvez esteja terceirizando, ou delargando as coisas, seja pra sua equipe, seja pra agência, seja pra quem for, entendeu? Você fala, ah, eu não preciso saber disso não, tal. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você não vá fazer, por mais que talvez você não precise colocar a mão na massa. Por exemplo, na minha empresa, eu não faço tráfego. Não sou eu que faço os anúncios nas redes sociais. Mas eu entendo disso. Eu dou meu pitaco nos criativos. Eu que tenho que fazer os vídeos, por exemplo, ver a copy disso. Aí eu sei saber interpretar se tá indo bom, se tá indo ruim. Eu sei, ah, a CPL foi quanto? Nosso valor de lead tá caro ou tá barato? Eu estudei pra ter a noção, pra poder direcionar, pra poder liderar melhor. Muitas coisas vocês vão ter que aprender. Então tem pessoas que falam assim, ah, Tati, eu entrei no digital agora, estou com uma agência, não vou entrar na mentoria não, porque a agência vai cuidar de toda a parte estratégica, eles que vão decidir, eles que vão fazer tudo. Então eu não vou entrar na mentoria não, porque eu só vou fazer ali o que eles falarem, quero ficar só gravando vídeo, fazendo aquilo que eu sei, né? Ah, eu tenho conteúdo, então eu quero só passar aquele conteúdo que eu sei, ficar assim, vai ser ótimo. Esse é o caminho fácil. Esse é o caminho dos sonhos. Esse é o caminho que todo mundo tende a ir por ele, sabe? Só que o caminho fácil, geralmente, não é lá que tá a mina de ouro. Geralmente, o caminho fácil não é onde você vai encontrar seu grande tesouro. Geralmente, o grande tesouro, ele tá escondido a sete chaves. Você vai ter que ir ali, ó, no mapa, ir pra um tesouro e ter outro, e descodificar vários códigos e interpretar até você conseguir achar o seu tesouro. É assim. Então, algumas chaves que você vai ter que achar, copy, tráfego, saber as ferramentas. Tati, mas não sou eu que vou fazer, ok, mas você tem que saber as ferramentas. De tanto vivenciar isso, de tanto quebrar a cara, hoje eu sei tudo da empresa. Eu sei que eu tô usando a ferramenta de e-mail, ActiveCampaign, eu sei que o ClickFunnels tá sendo a ferramenta de páginas, de landpages, de páginas de captura que eu utilizo. Isso aí, lá atrás, eu falava, ele tá falando em que língua comigo? Tá falando grego, latim, não tô entendendo nada. Nada. O que que é isso? O que que é esses nomes aí? Às vezes eu falava, o que que é aquela página que você falou? Eu não tinha até medo de repetir, entendeu? Pra não falar o nome errado. Hoje, eu já sei tudo. Hoje eu já sei, ah, ó, a gente fez, tá integrada com essa outra. Já sei tudo. Mas, Tati, é você que faz? Não, hoje eu tenho equipe. Se precisasse também, eu ia fazer. Mas hoje eu tenho equipe que faz. Mas eu sei. Então, você tem que ser como um maestro, tá? Você tem que entender até coisas que você não vai mexer, até coisas que você não vai fazer. Pelo menos entender. Saber se tá indo certo ou se tá indo errado. O que funciona e o que não funciona. Quais são as métricas. Como saber se você tá indo bem ou se tá indo mal. Essa clareza. Se você não tiver, você não é um maestro. E como o maestro, ele vai poder colocar todos os instrumentos em sintonia. Como que o maestro vai ver se tá tudo afinado. Como que o maestro vai garantir que saia aquele som de qualidade. Se ele não conhecer e saber identificar aonde estão as falhas. É assim. O seu curso, a solução que você entregar, que vai ser assim com excelência, que vai ser afinado, que vai ser tudo num ritmo certo ali, com uma cadência certa. Você tem que ser o líder disso. Você tem que ser o maestro. Não tem como delegar essa parte. Tá, eu não vou fazer. Ok, mas você tem que aprender. Por isso que na minha mentoria, eu sempre trabalho. Você tem que aprender. Vamos entender sobre as estratégias, sobre os tipos de lançamento, sobre qual lançamento que é adequado pra qual produto que tem. Ah, é um produto mais barato. Então, você não precisa fazer esse lançamento muito grandão. Você pode fazer esse lançamento curtinho. Ah, é um produto mais caro. É um produto high ticket. Ah, então a melhor estratégia. Existem várias estratégias de lançamento. A melhor estratégia pra esse lançamento, já que é high ticket, é essa estratégia aqui. E então, você vai ditando as peças. Você vai falar, agora é o piano. Eu quero um solo. Só do violoncelo agora. Solo. Hum, ficou ótimo. Agora eu quero isso aqui, ó. Você que vai ditando as regras. Entende? Maestro. Pega essa estratégia, já anota aí, pra você não esquecer. Você tem que ser o maestro dessa sua jornada digital. Porque se você não for maestro, você vai patinar muito, vai perder muito dinheiro, vai perder muita oportunidade. Até o momento que você vai falar assim, não suporto mais. Aí você fala, tá bom, tem que aprender, né? Tem que estudar mesmo. Tem jeito, não. Então, bora. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei um ano patinando, um ano tentando fugir, um ano buscando o caminho mais fácil, pra no final das contas, falar assim, sou eu mesma. Sou eu mesma, responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso. E eu decidi ser protagonista. Assumir isso aqui de uma vez por todas. Você não ficou pronto. E aí Tudo bom.